Estamos gravando e falam, Elistas! Tudo bem com vocês? Aqui vai lembrar mais um vídeo, meus amigos, The Yugi, Ado Aulix. Eu tô animadíssimo aqui com esse vídeo, cara. Nós temos uma grande novidade, algumas grandes novidades para o aniversário do jogo. Assim como ontem a gente trouxe um spoiler aí da box de virada do ano, hoje a gente vai trazer spoilers sobre as recompensas de aniversário do jogo, que é no dia 11 de janeiro, tá? Daqui a quase um mês, tá bom? Então, vamos lá. Temos a força de espelho, mas pra você entender melhor como é que isso vai ser, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e, é claro, clica no sininho, que são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! sempre às 10 horas da manhã. Vamos lá, né? Vamos lá. Trocando de tela aqui, nós estamos no Duel Links Brasil e, assim como ontem, né? Durante a madrugada, a Konami ficou lançando ali, fazendo mais lives, mostrando várias novidades para os universos de Yu-Gi-Oh! E a maior novidade que nós temos aqui é que eles deram spoilers sobre o que vai vir no aniversário do jogo, no dia... ele bota até aqui dia 12, né? 22 e 2023, dia primeiro... é de janeiro, né? Dia 12. Só que pra gente é dia 11, tá? Às 9 horas da noite. Lembre-se que tem o fuso horário, tá? Esse aqui é o Twitter oficial deles, onde disponibilizaram essa imagem, né? E nós teremos, como tá aqui embaixo de mim, a Força e Espelho. Força e Espelho, né? Do afogamento. Não é a Força e Espelho sabe o quê? É a Força e Espelho original, cara. Mirror Force original. Aqui, botaram até algum spoilerzinho aqui do que eu tinha? Não sei se você tá vendo aqui, ó. Lá do que eu tinha aquele boneco ali, ó. Porque ele é o Revolver, né? O Revolver é um personagem que ele usa, né? Força e Espelho no seu deck. Pode até ser que ele seja o personagem do final ali de janeiro, tá? Fica essa dica aí. Mas vamos lá. Além da Força e Espelho, tá? Nós temos aqui dois bilhetes vindos, né? Dos sonhos, U, R e U, S, R. Bilhetes, né? Variados aí pra você também pegar cartas de evento, cartas de drop com facilidade, né? U, R, U, R, U, R, S, R, S, R. Mil gemas serão dadas nesse dia, né? Então anota aí de 9 horas da noite do dia 11 de janeiro. Teremos mil gemas. Um bilhete de skill. E, é claro, também um ticket de personagem. Que é uma novidade aí do jogo. Que eu acho uma coisa maravilhosa. Que facilita e muito a vida das pessoas. Além também de uma sleeve e de uma playmatch aí. Referentes a essas novidades, né? Temos ali o playmaker, o Yugi no fundo. E o Yaa, né? Não sei o nome. É o robôzinho do playmaker, né? Enfim. A Força e Espelho se você não conhece. É uma carta que quando um monstro do oponente declarar um ataque. Destruirou todos os monstros em posição de ataque do seu oponente. É uma armadilha de batalha, tá? Eu acredito até que o monstro que renasce, na prática, é uma carta melhor do que foi dado quando foi dado ano passado. Eu até acreditava que esses monstros poderiam querer dar a troca de corações. Que também é uma carta forte. E que a ativação dela muda jogo. Porque, convenhamos, a Força e Espelho até, na prática, a mesma condição de ativação da parede da disrupção, né? Você precisa que o seu oponente declare um ataque, né? E hoje em dia, as pessoas, quando vão declarar um ataque, elas tentam remover suas cartas primeiro, né? Então, a Força e Espelho, ela vai ser uma carta que vai ser legal ativar ela. Provavelmente vai ter uma animação exclusiva e tudo mais. Mas eu vou ter que jogar um pouquinho de balde de água fria pra vocês. Ela não vai revolucionar o jogo como o monstro que renasce foi tão importante quando chegou. O monstro que renasce chegou com o pé na porta e soco na cara. Outras coisas que a gente pode falar também, eu vou voltar aqui no joguinho pra mostrar pra vocês rapidinho, é que no aniversário do jogo, historicamente, também vem mais algumas coisas, tá? Entre eles, um estrutural, né? Esse ano nós tivemos o estrutural de um mago negro horrível, né? Que é esse aqui, ó. Sword of Paladin, ele chegou todo... As cartas que vieram deles foram irrelevantes e tal. Teve aqui, ó... O mais legal foi a arte alternativa do Paladio Negro, mas é uma carta que a gente não usa tanto e tal. E bota aqui, ó... Dia 11, tá vendo? Dia 11 de janeiro, às 9 horas da noite que ele veio. No ano anterior, nós tivemos esse aqui, ó... O do Blue Eyes, que foi um bom estrutural, tá? Tudo bem, ele trouxe aqui esse cara pra você poder... Não precisar da skill pra usar ele, né? Também trouxe alternativo, né? Que não tá aqui, né? Ele também te dava dois dragões brancos quando você comprava esse estrutural, né? O que é bem legal. Eu peguei esse dragão branco, peguei, peguei, né? Enfim, então essas são as cartinhas que deu pra gente brincar um pouco. Acabei não fazendo vídeo dessas cartas aqui. Acho que eu dei mole, né? Ah... E no outro ano anterior, eu trouxe o quê? Eu trouxe o Dragunidade, né? Mas o Dragunidade, ele veio depois. Ele não... Eu veio também, ó... Veio às 9 horas da noite. A minha aposta é que talvez a Konami possa querer trazer algo de Mago Negro, querer trazer algo de... Blue Eyes de novo ou ainda de Herói, né? Eu até comentei uma live há muito tempo atrás que eu acredito que a Konami pode querer fazer um estrutural de Herói no aniversário do jogo, tá? Então, porque a gente até tem, né? Acabei que eu não mostrei aqui, né? Vamos lá, cadê? A gente tem um herói, um Stratos, né? Com arte alternativa que não foi dado pra gente ainda a versão reprint dele, né? Então, pode ser que a gente tenha essa versão dos Stratos reprint vindo no estrutural de Herói no começo do ano, trazendo algumas outras cartas-chave de Heróis que ainda não estão. Herói sempre foi um deck muito popular no jogo, né? Então, aqui, nós temos essas duas versões dos Stratos aqui. Um é de Selection Box e o outro não é, né? Então, a gente... Esse aqui é o de Selection Box, né? Ele pode ser que seja reprint, né? Ou até o próprio Stratos mesmo seja reprint num estrutural. Isso poderia ser interessante, né? Então, o estrutural de Herói eu deixo na mão de vocês aí. O que poderia vir nesse estrutural de Herói? Será que viria o DPR? Não, 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 não. Mas algo também que não vem... Quer dizer, que sempre vem no aniversário e a gente não consegue mostrar ali no jogo, porque a Konami meio que... Esse é o curioso. A Konami meio que finge, às vezes, que a Selection Box não existe, né? Você não consegue achar muito bem elas no jogo ali. Mas Selection Box sempre vem. E nós teremos aí a Selection Box volume 6, né? Vindo aí no aniversário de 6 anos do jogo, né? Que é só essas comemorações aqui que você vai ganhar essas tralhas todas aqui, né? Eu vou só dar uns palpites aqui e devagar um pouco sobre essa ideia. A Selection Box sempre traz cartas de caos, né? Trouxe o Leviano, trouxe o Lustro Negro, o Lustro Negro Caos ali, né? Por que não trazer a versão Chaos Imperator? Aqui, ó, agora é a hora da gente ter uma conversa levemente nonsense, né? Ele passou por errada, mas ainda é uma carta muito forte, muito chata, né? Então eu acho que ele em si realmente é uma coisa meio complicadinha pra realidade do Duel Links. Mas talvez a sua versão pêndulo, né? Seja uma realidade. Porque a gente não teve carta pêndulo ainda em Selection Box, até onde eu lembro, né? E trazer uma carta pêndulo na Selection Box poderia ser um movimento interessante, né? E ele é bom esse cara, né? O Chaos Imperator, The Dragon of Armageddon, né? Ele é um nível 8, escala 1, 3500 e 2000. Ele possui dois efeitos. O efeito dele pêndulo é pagar mil de vida, escolher um bicho banido, um dragão banido na verdade. Aí tu destrói esse bicho na escala, aí ele vai cair lá no extra deck. E se isso acontecer, você adiciona um monstro banido à sua mão. Então ele recupera cartas suas ao custo de mil pontos de vida. Isso é interessante, né? Cartas banidas. E ele possui um efeito de monstro, né? Ele, pra ser invocado, você tem que banir um bicho de luz e trevas no cemitério. Eu joguei com esse cara no Master Door um pouquinho. E você pode invocar um dele por turno dessa forma. E uma vez por turno, esse efeito dele não é rápido, você tem que clicar nele pra fazer. Você pode pagar metade da sua vida em enviar tantos cards que você controla quanto possível para o cemitério, exceto a sua zona de monstro tradicional. Então ele tem que estar lá na zona de monstro tradicional pra ele não ser enviado junto. E se acontecer, envia cards que seu oponente controla para o cemitério até o número de seus cards enviados. Se você enviar 3 cards, você envia 3 cards do oponente. E causa 300, seria metade do Duel Links, né? 450 de dano ao seu oponente pra cada card enviado pelo efeito deste card, né? Enfim, ele é bem mais modesto que o outro aqui, menos agressivo, né? Eu acho plausível a vinda desse cara aqui, né? Até muito mais do que esse aqui. Esse aqui, ele é meio que suicida, né? Ele tem uma errata agora que você não pode ativar outros cards ou efeitos durante o turno em que ativar o efeito desse card. Então, basicamente, tu vai invocar ele, dá o efeito. E acabou o Duel, porque ele também se envia do cemitério. Só que ele joga toda a mão e as duas cartas do campo dos oponentes. E o efeito, ele é bem, bem, bem avassalador, né? Ele mexe com a mão, é meio complicado. Mas esse cara aqui é plausível. Eu acho que ele seria uma boa carta de Selection Box. Daria pra gente brincar, fazer bastante coisa. Ele é escala 1, como eu falei. Acho que seria bem legal. Uma outra carta aqui que eu vou lembrar os tempos do Bota, né? O Bota sempre pediu essa carta em Selection Box. E assim como a Selection Box já trouxe cartas como Karma Cut, Corrente Demoníaca, Livro da Lua, faz sentido ela trazer alguma carta ali de suporte, né? De interação pra você conseguir botar no seu deck de maneira genérica ali e vender bastante a Selection Box até a vinda dessa carta numa box regular, né? E eu acho que o Effect Valor tá na hora de ele vir. Tá na hora, hora, hora. O que o Effect Valor faz? Ele é uma Hand Trap. A gente tá aí começando a lidar bem com Hand Traps, né? Nós tivemos aí o Dedecorvo jogando aí demais nos últimos tempos, né? E o Effect Valor acho que seria uma carta interessantíssima. Porque durante a fase principal do seu oponente, você pode enviar esse card da sua mão para o cemitério e depois escolher o monstro de efeito que seu oponente controla. Até o final do turno, nega os efeitos desse monstro com a fase pra cima que seu oponente controla. Então ainda tem formas ainda do seu oponente jogar. Não vai ser o fim de jogo dele. O Effect Valor vai dar o efeito. Turno 1 ainda, seu oponente vai estar jogando. Você não vai ter que ter turno ainda. Você pode descartar ele, escolher um bicho que seu oponente tem ali e travar. E lembrando que no seu turno, ele é inútil, né? Ele é inútil. E ele coma com o Dragão Branco, né? Porque ele é um regulador 1 e Blue Eyes busca, né? Aquele sábio busca esse cara aqui, o que é interessante. Então o Effect Valor acho que agora é a hora dele vir numa Selection Box, né? E, enfim, daria pra gente ficar falando um monte de coisas aqui do que pode vir na Selection Box ou não. Mas eu não sei se vale o nosso tempo aqui. Eu tô só prolongando um pouquinho mais o vídeo aqui, porque o foco foi mostrar as recompensas. A gente já fez isso. Até separei mais duas coisas aqui, tá? Que é essa fusão do Mago Negro. Poderia vir no estrutural. Que na Selection Box eu acho difícil. Que a ideia da Selection Box é vender. É farmar dinheiro, né? Vamos ser honestos. Então trazer uma carta que o jogador não precise de três cópias dela ou pelo menos duas pra fazê-la jogável não faz sentido. Então essa fusão aqui, como você vai querer usar só uma, talvez duas no máximo não tem muita cara de essa carta de Selection Box não. Mas carta que tem cara de Selection Box é a... Serva da Alma, né? É essa carta aqui de Mago Negro, tá? Que você ativa ela colocando um card da sua mão no deck, do deck ou no seu cemitério, no topo do seu deck. Então você vai olhar o teu deck ali e vai organizar, né? A carta tem que mencionar Mago Negro. Que seja uma carta Mago Negro, que mencione Mago Negro, mencione Pequena Mago Negra. Exceto o Servo da Alma, você não pode botar outro. Durante a fase principal você pode banir esse card de cemitério e compre cards igual ao número de monstros. Paládio, Mago Negro e Pequena Maga Negra. Qual é o nome diferente do campo? No cemitério. Então essa carta organiza teu topo ali, você pode buscar, comba ela com a navegação. É uma carta que, como o deck de Mago Negro hoje no Duel Links joga muito com cartas de compra, seja aquele combo lá do... Como é que é o nome? Do Spellbook, seja também com um potezinho, a Soul Servant seria uma carta para entrar ali do próprio arquétipo e combar por si só, que seria maravilhoso, seria bem legal. Então também é mais uma aposta que eu botaria aqui na Selection Box, tá? Esse cara não, mas pode ser que a Konami traga um outro tutorial de Mago Negro, como eu falei, um tutorial de herói. Mas eu não vou mais prolongar muito não. A mensagem foi dada. Preparem-se. Força o espelho chegando no Duel Links. Quem sabe também no final de janeiro o Revolver não vem, né? Um personagem aí do Vrains, né? Enfim, as novidades para o mês de janeiro ainda serão divulgadas por volta do dia 26, né? Então, antes do Natal, talvez a gente já tenha algumas informações. Desculpa aí para quem estava esperando o vídeo da Sparrow Cup. Ele vai ficar para amanhã ou ainda para terça-feira. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a esse vídeo até aqui. Tem dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles. E coloque aí nos comentários. Vai bagunçar bastante com a Força de Espelho? Tá animado? Tá desanimado? É isso, galera. Valeu. Tamo sempre junto. E fui! Vamos clicar aqui e parar de gravar agora. Ha, ha.